Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 12 de janeiro e eu continuo meditando com vocês em 2 Coríntios capítulo 5 verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem de reconciliação. Essa semana estamos meditando nesta parte do verso 19 de 2 Coríntios capítulo 5, não levando em conta, não considerando os pecados. E vamos ler três outros textos que vão nos mostrar uma vez mais como Deus fez para que ele não considerasse os nossos pecados. Hebreus 2, 9 Vemos todavia aquele que por pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Em favor de todos, ele experimentasse a morte. Para que ele pudesse experimentar a morte, ele assumiu um corpo aqui. Nós comemoramos, os cristãos comemoraram o nascimento de Jesus, mesmo que ele não tenha nascido em dezembro, possivelmente. Esse nascimento de Jesus é muito importante. O Filho de Deus se torna homem e vem viver aqui neste planeta. E o texto está dizendo que ele fez isso para que ele pudesse experimentar a morte. Quando Cristo morre, o nosso pecado morre com ele. Olha que coisa linda. Parece completamente a irrisom, como se diz em francês, uma coisa do outro mundo. Mas Paulo diz, escrevendo aos coríntios também, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas, para aqueles que creem, é um poder infinito que transforma completamente a nossa vida. A mensagem da cruz. Ou seja, Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para destruir o mal da cruz. Em 1 João capítulo 2, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. A palavra propiciação aqui vem do propiciatório do tabernáculo, onde o sangue era derramado para que houvesse perdão dos pecados, no dia do grande perdão. Ele está dizendo aqui que a propiciação é feita pelo Cristo. Ou seja, Deus, através do sacrifício de Cristo, Deus se torna favorável, propício a todos nós. Ele pode nos redimir, Ele pode nos justificar. Tudo isso acontece em Deus mesmo, na santidade e na justiça de Deus. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Inclusive, quando a gente comemora a Santa Ceia, a gente sempre diz que estamos fazendo isso, lendo um texto dos evangelhos, em memória dEle, para que nunca esqueçamos. Não podemos esquecer que Cristo veio para morrer por nós e para que Deus não considerasse mais as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões. 1 João capítulo 4, verso 14, E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ele veio para salvar o mundo, para nos libertar dessa coisa abominável que a Bíblia chama de pecado. Olha ao redor de você. Por dois segundos, ligue a TV, depois desligue completamente, a BBC talvez, para você ver o que está acontecendo no mundo. Ontem foi a mesma coisa, amanhã vai ser a mesma coisa. Tudo isso é obra do pecado. Divisão, contenda, guerra, conflito. Tanta coisa abominável que talvez no seu próprio bairro isso vai... Estava falando com um amigo, hoje inclusive de manhã, que o nosso bairro aqui, onde tem oito casas, é um exemplo do que se passa na cidade toda e no mundo todo. Nós vamos encontrar os mesmos problemas num bairro pequeno como o nosso, no vilarejo que eu moro aqui no País Basco. Mas nós temos aqui em Cristo um Salvador que veio nos resgatar para que Deus não considerasse os nossos pecados, mas para que Ele visse o Seu Filho em nós. Que Deus te abençoe.